Música Eu vejo em seus olhos Essa imagem nitida de um triste adeus Nunca mais eu vou dançar O meu senso de culpa me pede Mesmo tentando fingir Está escrito no meu olhar Não deveria ter te enganado Assim perdi minha única chance Nunca mais eu vou dançar Como dansei com você Não vou parar Eu vou cantar Até senti Nós faremos lá Não vou desistir Eu vou esperar Até senti Nós faremos lá Do seu coração Não vou parar Eu vou cantar Até que minha voz Alcance seus pensamentos E suas emoções Não vou desistir Eu vou esperar Até poder sentir O seu abraço Nas ondas Do meu coração Eu não vou parar Agora eu vou cantar Até que minha voz Alcance seus pensamentos E suas emoções Não vou desistir Eu vou esperar Até poder sentir O seu abraço Nas ondas Do meu coração Não vou desistir Eu vou cantar Não vou desistir Eu vou esperar Não vou desistir Não vou desistir Eu vou esperar É melhor não saber A realidade dói Pode até te machucar Fico Boto 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 A